No Vale do Aço, uma mulher de 51 anos, ela foi esfaqueada no pescoço e não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu em uma quadra de esportes em Timóteo. Três pessoas suspeitas do crime foram detidas. Ah, a gente falou desse caso ontem aqui no Balan Geral. Ah, sim, agora Gisele e Rodney Ferreira trazem a reportagem completa aqui. Pode balançar. O corpo da vítima foi encontrado nesta quadra de esportes no bairro Recanto Verde, em Timóteo. Doralice Silva Santos, de 51 anos, foi morta com um golpe de faca no pescoço. Informações anônimas levaram a polícia aos principais suspeitos pelo crime. Três pessoas foram presas suspeitas pelo crime, entre elas uma mulher de 20 anos que confessou a autoria do homicídio. Ela disse à polícia que matou a Doralice com uma facada no pescoço após o desentendimento por drogas. Confessa que foi ela quem desferiu os golpes de faca na vítima, resultante de discussões, brigas que estavam ocorrendo entre elas, relacionadas ao uso de entorpecentes. De acordo com a APM, tanto a vítima quanto os suspeitos eram conhecidos no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas. Com o assassinato de Doralice, Timóteo registra 19 homicídios em 2023.